Bom, estamos de volta aí no exercício 4. A gente tem a proposta de trabalhar com as texturas, né? E aqui, a cada quadradinho desse, a gente pode ver alguns modelos que pode ser realizado dentro das formas. Isso repetido, né? Isso aqui são padrões de texturas que repetidos na forma cria aí um desenho, né? Cria uma leitura de imagem bem interessante. E a proposta para esse próximo atividade, próximo exercício, aqui tem outra folha com texturas e desenhos maiores para que servir de referência, né? Às vezes, a gente não tem muita ideia do que pode desenhar, não tem muita ideia dessas formas aqui. Então, aqui tem linhas para você se inspirar, né? E aí, direções e cruzamentos. E aí, eu tô com alguns desenhos também para vocês escolherem e criar essa textura nos desenhos aí propostos para vocês. E vai ficar um trabalho bem interessante. Tá, jóia? E eu quero ver cada um aí, depois vocês vão me mostrar. Até o próximo!